Tempos em que a representatividade se impõe e provoca reflexão e mudanças na vida real e na ficção. A música do filme A Pequena Sereia fala de pertencimento. E foi assim que várias crianças se sentiram quando as primeiras imagens da nova Ariel foram divulgadas em outubro do ano passado. Quando eu vi os vídeos com as reações das crianças, eu chorei. Eu fiquei muito emocionada porque eu me lembrei da garotinha que eu era. E se eu visse uma sereia negra quando eu era jovem, isso teria mudado toda a minha perspectiva de vida. Hali Bailey é atriz que dá vida a Ariel. E se engana quem pensa que a Ariel de 2023 está apenas em busca de um grande amor. A Ariel de 2023 é uma garota que tem paixão, é motivada e muito entusiasmada pelo próprio futuro e pelo que quer para si mesmo. Significa muito para mim representar a Ariel, para nós e para todas as crianças negras. It makes me so happy. E eu fico tão feliz nesse papel porque nós merecemos nos ver em espaços como esses. No Brasil, a voz da Ariel foi dublada pela Laura Castro, que também cantou as músicas na trilha sonora. Na visita ao México, onde foi realizada uma das pré-estreias do filme, Laura ainda pôde conhecer pessoalmente a atriz Hali Bailey. Ela está fazendo história, fazendo uma releitura de uma princesa, agora é uma princesa preta. E poder fazer parte dessa história para mim não tem preço. Laura Castro nasceu nos Estados Unidos e veio para o Brasil quando tinha 11 meses. Aos 14 anos, ela participou do programa The Voice Brasil em 2017, quando fez parte do time da cantora Ivete Sangalo. Nós convidamos a Laura para dublar a atriz Hali Bailey, também aqui no Fantástico. Hali, de 23 anos, começou a carreira cantando com a irmã mais velha, Chloe Bailey. As duas chamaram a atenção da Beyoncé, que também é empresária, e contratou a dupla para a própria gravadora. Hali sempre se apresentou com os cabelos naturais e nos últimos anos vinha usando cabelo com dreadlocks, um visual que foi mantido pela direção do filme. Você sabe como o nosso cabelo é importante para nós. E eu agradeço muito ao diretor do filme por ele ter mantido meus dreads incorporado ao visual da Ariel. E eu realmente acho que uma sereia teria um cabelo assim, com essa mistura de dreads e com fios soltos. Esse é o meu seriano. A história da pequena sereia mostra um conflito envolvendo dois mundos. O mundo debaixo d'água e o mundo da superfície. No filme, Ariel é a filha mais nova do rei Tritão, responsável pelos sete mares. O problema é que a jovem sereia é fascinada pelo mundo da superfície, local proibido pelo pai. Ele é humano, você é uma sereia. Mas isso não nos torna inimigos. Representar um pai tão autoritário faz com que você pense o que levou a se comportar assim. E evidentemente é o medo, é a insegurança. É o susto de ver a filha mais nova dele, que já está virando mulher, sair de casa. Isso é um amor, sem dúvida. Mas nós sabemos que o verdadeiro amor tem mais a ver com respeitar a vida. O que tem que ver com respeitar a vida. É o sentido de ser uma opção. E assim como o anterior ano. Quando eu was at Disney World, essa beaúti toda a filha, Mila Rose, não estava dizendo a palavra para mim, mas ela me deveu-e... E me deveu-e e me humore, me so, so forte. E me deveu quiet a qualquer forma, me divem com os seus braços. E eu realmente me sentia que eu estava emocionante. E me sentia tão confiante que esse filme é impactante e que o que nós estamos fazendo é importante. E então, para ela ser capaz de ver a escritura e impactar ela é tão especial. Então, eu diria essa interação. E então, na noite, no premiere, foi tão maravilhoso ver todos os filhos, e especialmente, we got to meet, um...